E aí, pessoal, Masterfish, chegou tudo aqui os aquários, o cubinho 50, 50, 45, os quatro cubinhos também 40, 40, 35, se não me engano, nem eu lembro mais, que o samp do cubinho ali, aparentemente tá tudo ok, deu uma olhada por cima, porque deu trabalho pra me desembalar ali, foi sorte que eu tinha uma parafusadeira, mas eu tava sozinho, daí eu fui fazendo com calma, né, esse naninho aqui, pelo tamanho dele, que é 50, 50, 45, pesa muito, você vê a qualidade aqui, ó, ó, grossura desse, desse vidro frontal, acabamento impecável de vocês, não, nota 10, assim que eu tiver, provavelmente esses cubinhos aqui, eu vou encomendar o ano que vem mais alguns, né, porque eu crio camarões, e esse carinha aqui também a gente vai montar, brincar com o NanoRiff aí, aprender, né, na verdade, que vai ser o primeiro meu marinho, né, mas é qualidade impecável, ó, até a quedinha d'água aqui que eles tenha, coloque em preto pra ficar muito bonitinho, ó, valeu, muito obrigado pessoal pessoal